Viajando Aquele vídeo lá da sua casa Salgado Caralho, é muito assinado Você já viu isso pra caralho pra minha casa Antes tinha 30, agora tem 39 Tá folheando que entrou o cabelo Olha aqui É uma dela Sai isso aqui, caralho É só estentação Entra lá, caralho, que tem um monte de bebida Olha que porra é essa, caralho Vai dar sua popa Pra você só tem isso aqui agora Max, bebe por, bebe por Bebe perronzão Bebe perronzão, mano Bebe perronzão, mano Muito bom o que? Dá um cheirado, dá um cheirado Bebe perronzão, bebe perronzão Dá um gol, é muito rápido, mano Muito bom, você é louco É bom, cara, é suave, cara Vai se foder, caralho É bom, é bom É bom, é bom Cara, bicho, é bichinho Você não pode falar que eu tô bebendo Ele bebeu três copos Caralho, vai se foder, mano São três pessoas Você onze horas pra tá lá, mano Onze horas Me pega em casa Vai se foder, caralho Tia Pat ia pegar você Ia pegar você pra ficar na casa dela Passa lá Passa naquele lugar lá Passa naquele lugar lá Onde é que é o Jaminho? Onde é que é o Jaminho? Tem cara que frequenta Tem cara que frequenta É do lado do Trianô, porra Tem cara que frequenta pra doa que não tem? Toma aqui, caralho Os copos tava todo Toma muito rápido Só corre boa pra caralho Logu é 750 Toma um pouco quebrado de igual É quanto que foi? Sei lá, Tia Pat Tia Pat, banca nóis Tia Pat, arrumar sabe o que? Greiguzzi, sessenta e cinco Sessenta e cinco Percado negro, ai é O que eu não conseguiu? O que eu não conseguiu? Ok, manda agora é quem Pra quem pegou agora é o devido É só milho É um milhão, mano É um milhão, aqui é milho bem grande Caralho Caralho, você divide comigo, mano Divide meu pau, cara Já deixou porra, né? É um trecho, só você é um só, caralho Fodido A gente deixou o que? Três dedos, né? Faz a conta aí de três dedos Isso aqui, a gente deixou isso aqui pra você Três dedos, três pra mim Três pro gordinho, três pra Filco, três pra Patrícia Seu cuzão Patrícia bebeu, caralho Pode tomar um cu Ela bebeu dois copos Tô, porra Tá? Não tô gravando o meu pé, mano Para aí, caralho Faz esperança É, mano Ah, canto uí Jogo na porta, velho Ah, não É, mano É, velho É, velho Deixa você ficar por aqui em cima É, de um chave Oh, filha da mãe! Gustavo, piroca pequena O cara ficou até que investe na minha piroca Que isso, o Mike Power agora Ah não, pai, não vamos pular de ônibus não Aqui, ó Vira ele daí, Gustavo Acho que eu vim andar por aqui Não, é carinho mesmo, aqui tem muita coisa que não tem Ele chega pra cá, Gustavo Ele chega pra cá Vem aí, vim assim Não tá Tchauzinho Tchau, mãe Tchau, mãe Mentira Para, mano Mãe, fica de bola Mãe, tô na balada Peixinho 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 é mais hilário de todas Caralho P.V. Trisqueiro Passa lá na cara do Poliano Pra pegar seu vento aí Tô na fluinha É É O Poliano tá tirando a carteira Não sei nem o que tá acontecendo Ó só que doideiro, ó Tão muito louco Tão muito louco Vai bater na minha cara que não tô sentindo nada, mano Gustavo é muito legal C.V. Trisqueiro Vem cá, eu vou falar com a mamãezada Vem cá, eu vou falar com a mamãezada Mãe, mãe No final, no final, não Não, eu te liguei porque você me ligou Ai Max, ai, machuca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Max Ai, ai, ai É um gordo aqui, tá dando palhaçada Xalene, desculpa Ai, ai 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 No cu não Max Ai Pena do cara Pena Pena de Max, pena Não Peninha, peninha Peixinho Sente raiva de mim, mas não sente pena Sim, exatamente Max não gosta que os outros sentem pena dele Mano, eu podia quebrar meu copo aqui nessa vidraça Para com isso, caralho Que bonito Pô, tem agora que quebrar as coisas Malu, você é grego Você quebra as coisas, caralho Eu sou back block Porra Que que você quer fazer? Que que você quer fazer? Eu quero fazer uma edição Caralho Ah Ah Gostei Gostei Vai, cheiro Caralho Caralho Tô 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 Não, não, vamos falar a placa do carro MRF 4976 MRF 4976 Ai, hoje tá mais diversão Que gostei Tá, sim Sai aqui, ó Tá ali embaixo, hein Tá lá no contrário, cara Vai, tá ali dentro do prédio Vai, tá ali dentro do prédio É doido, não tem? Vai, vai dentro do prédio 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 Tira o prédio Eita triste, mano Um vai trocar de lado, um vai trocar do outro Aí, caralho Vai ficar jogando logo a pouco, mano Tá todo mundo feliz, mano Mano, se o bicho vai ficar errado, por causa, mano Vai tomar no currinho, vai ficar bad lá Vai tomar no currinho, relaxa o caralho Vou dar um copo pra você Dá outro 51 Tem uma onda, tem uma fila, tem uma fila Tem uma fila, fila, tem uma fila Não vai me atender, mano Não, 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 eu quero entrar em algum lugar hoje Mano, fodeu Tá aqui no crédito postal Acabou o nosso crédito Ah, o seu peixe tá arrasando todo Ah, esse bebê vai ficar Então, vai ser hidratar, mano Tá mesmo? Tá mesmo, não tá arrasando, não Não, não tá arrasando, mas tá ressacado Vai ser que tá muito ruim Se bebeu esse aqui, massa Vai que você vai ficar Vai mesmo Ai Sacode Sacode Ai Nossa, ele tá jogado aí Joga bebida nele Caralho Que coisa ruim Gostou? Que perim? Você gostou? Que perim? Caralho Que perim? Que perim? Marcos, tá cagando Marcos, tá cagando Marcos, tá cagando pro time Olha só, clã Olha só que você tá cagando Pega, chileiro O cara vai sair dando um tiro É que a pica dele é muito grande É, mano Eu sei porque eu sou de com isso Ó Marcos, tá cagando Paito Vai Tocar É isso O moleque é... Bota aqui o bebê também Fudido pra caralho, mano Na moral, o que que tem aí, mano? Bebe, deixa eu bebo pra ficar ruim, mano Você tá fudidaço hoje, mano Caralho, que isso Não, se entornar com o bebê, tá bom Porra, mas fica assim, não Fica assim, não Só porque eu traí você Fé, fé, fé Caralho, Gustavo, comendo a minha tia, mano Bicho, olha que doideiro Que doideiro Sem caramba, um negócio doideiro Vai me arrepender, mano, vocês querem ir aonde? A opção? McDonald's Eu não trago não, mano São duas e meio Então vou fazer o que, mano?